salve família está começando mais um vídeo do moleque mais foda de são paulo primeiro de tudo quero pedir muito obrigado todo mundo que está comentando acreditando porque o meu canal está crescendo bastante e aquele ditado e aquela frase sem precisar passar por cima de ninguém nunca desista apenas começa e acredita porque um dia vai chegar o dia você é o bicho é o mesmo hein do ano daquele jeito a família hoje eu vou lançar um react tá ligado poesia acústica 13 mano tipo tem saiu tem pouco tempinho tá ligado e não tem alta mas até amanhã vai ganhar desse hit com os emissos de cabelinho de z da coronel ouroã leno chefe nina cristo xamã e luísa sonda ela vai ser react foda porque mano tá ligado família que é um vídeo de milhões bora colocar meu fone bluetooth e esqueça tudo dois mil anos depois uau uau dólar tá começando embora ae tc pega a visão ae tc pega a visão tô ficando com a mina e o preta rara ela preta rara tô gostando dela eu mano porra fala pra tu também velho acho que tô apaixonado a o a porra é então o bagulho é o que não lançar um poesia acústica pra ela fala tu pô pô eu me declaro pra minha e você declara pra tua e o e o e o e o e o e o o e o e o e o e o o e o o e o e o Eu vou fazer o seu, tempo valer a pena O tempo que você perdeu, viver daquela cena Abrei um salão pra você dentro da minha favela Tudo que é meu, tu pode ver, tá na responsa dela E todo mundo tá ligado, que ela é velha de fé A de quem cometeu pecado, cobiça minha mulher Só ela caminhou comigo quando eu tava a pé Só ela sobe na garupa da XRE Eu dou tudo o que ela quer, parece até uma modelo Mandei colocar 500ml no seu peito Aprei do lado do preto Que ficava comigo no bebo Hoje nós tá contando dinheiro Maraola no Rio de Janeiro, o Real Casa do Vieto Deu ver livre rodagem de novo, de novo Nós dois já passou mó sufoco, sufoco Saímos do fundo do poço e o jogo virou Que seu nome pegou meu ouro e prova de amor Você tão linda no baile, eu te vi passar Parando tudo, começa a amarra no olhar Diz que cansou dos playboy com uma rádio pra Sem te beijar, hoje eu dou um tiro pro outro Pra comemorar, só fingi que é fogos Amor é amor, negócio, negócios Disse pras amigas que quer ser feliz Levei de rolés, vem de PCX, lá no CPX Só fuma na forte Ah, 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 ah Olha esse decote Ah, ah, ah Só quer tapos criar Que faz poesia Que faz poesia Ah, 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 ah Pode escolher seu presente Pra compensar esse meu tempo ausente Gasta na gruta e na fama e na feite Hoje você pode comprar tudo que você quiser Que você quiser Oh, vou falar devagar pra ver se tu me entende Aqui nós brinca e se diverte Essa vida é um sopro Acho que é muito tempo nós se ter pra sempre Mas se quiser brota mais tarde Vale a pena ver de novo Ela joga o cabelo, olha pra mim Manda pra sim, ela é cria de morro Eu tô com teu cheiro em mim Ela por cima, socorro Cara de quem não vale Pena que eu tenho muito Abusada disse que hoje que é show gratuito Tô ouvindo a cara do crime Cabelo na régua Camisa de time Claro que ela perde Vida de filme Nó tem e não nega Mima certa firme É o que ela perde Sem medo de nada Mira e dispara Tipo ela não se controla Falou da minha marca Ela se amarra Tô te esperando lá fora Gosta do perigo Eu me identifique Tô ligado onde tu mora Coração do homem é tipo Nike Cê não tá no peito, tá na sola Ela de Saint Laurent Desfile Paris Semana de moda Agora eu tenho várias fãs Recalcado Isso te incomoda Corte Talibã Alinhado e meu pulso loscado Um beijo pra todos que não acreditaram Mas eu juro Tô tentando me afastar Tô vendo que nisso eu vou me machucar Nenhum dinheiro, juro, pode nos comprar A felicidade que eu quero conquistar Me privando de tudo Se escondendo do mundo Me fazendo de surdo Você só quis me usar E agora eu compro tudo Coração vagabundo Mirei no meu futuro Eu não vou mais parar Fala de novo na minha cara Pode parar com essas graças Pois sou novo e de raça E agora tô lembrada as vó Olha essas casas lotadas Mostra sua marra safada Meu fogo e não para, chefe Tu fode bem E é de longe que ela vem Doida pra parar meu trem E essa mina sabe bem Minha mente vai além Isso me faz de fém Mas que ironia Pleno século da putaria Onde dá vividona Caindo no amor de pica Pra eu brotar Tu me liga Pergunta até pra minha amiga Nosso lance é diferente Eu sinto frio na barriga E quem diria Quebrando no meio a bandida Jurou que ia pegar E agora eu sou sua favorita Me chamo até de vida Me envio tesão, grita Vou até gemer mais baixo Pra não acordar as vizinhas E o focadona, dona Treinadona Indo de fuga na contramão Seu cheiro me toma Toma Tio Antiquebra Já disse amor, zero pressão A mulher do ano Te avista de longe Se você quiser Virar meu maridão Não vou vacilar Não é do meu instinto Eu te magoar nunca Vai ser minha intenção Planos do BK Vai quebrar, torrar Prometi o mundo Isso é tudo que eu quero dar Vou te confessar É tão bom se entregar Se para complica Então deixa como tá Se para complica Então deixa como tá Se para complica Então deixa como tá Como você tá mudada Joga na cara Liga pra nada Deixo forte a rainha da quebrada Em minha leve ciada Eu me amarro na tua sentada Rico, bem novinho Romântico, a moda antiga É foda ser de alguém Que leva a vida como eu levo a vida Sempre que quiser voltar Coração, todo seu bandida Cê me tem de lá Que é sempre bem-vinda E ainda Te observa dormindo Meu sorriso mais lindo Tem você de motivo Deus se importar comigo Amo cê bem-vindo Quando cê tá saindo É a parte que dói Levo esse amor contigo Pra realendo amor Levo o xamã contigo Cerveja no isopoa Churrasco de domingo Mas bagulho tá mó calor Berga sempre vem-vindo Paulinho que me convocou A fez seu trabalho lendo Eu só quero saber Por que que você tá brigando Chama na atenção dos crios Que passou dali me olhando amor Sou um olho é pra caralho Isso eu não aceito Fala baixo comigo Pra não perder o respeito Tu quer mídia Tu quer palco Atriz de novela Isso mermo Joia feita Braba da favela Então vou sair com as tuas amigas E com as amigas dela Seus amigos eu já peguei Só as amigas me pegam Eu te amo sua maluca Eu te aturo quando tu surta Tô contigo no sol e na chuva Eu te pego na curva Para de gritar na rua Que tá vindo a viatura Ela me arranha, me xinga, me xipá Eu te amo sua filha da Ela diz Levo o xamã contigo Levo o xamã contigo Ela prefere o malvadão Que é dublê de marido Era melo do camelo do metal limpo Na van que eu era cobrador em oito, sete, cinco Me tirou pra nada Me deu dois tapão no peito Ligou pra cunhada Disse que eu não tenho mais jeito Se fosse o BBB Levava um milhão e meio Barraqueira, pagodeira Do risco de jazer Sou louco, tão louco Me deixa ser louco de amor Eu sei que a vida é um sopro Sou todo seu Somos como o espinho e a flor Alô, sou eu de novo, de novo Perdoa se eu sou tão sonhador No pão de açúcar eu te enamoro E devolvo até o sol se pôr Seu amor tá comigo Ele tá bem guardado Eu não te esqueço nunca Porque é tão complicado Que eu sou poema e problema Pra tua vida só é metida Tu é santo, minha malvada favorita Devagarinho, devagarinho Que uma boa menina também sabe fazer assim Devagarinho, a boa menina é ruim Sabe que eu não deito pra ninguém não Mas o coração tá fraco por você e eu Eu queria dar moral pra um cara mala Vale a pena ver de novo agora ralar Bagunçou, foi embora Cachorrinho tá na cola Se tá com saudade agora Fica calma, que pior De dor se eu dormindo Mas se dufino Fiz essa daqui só pensando na gente Não sei seu destino Mas ainda lembro que o que a gente tinha era bem diferente Amor, nem sei se eu sou melhor sozinha Mentira Mentira minha Na tua que eu tô na minha Nem quero tua companhia Me beija no sol, piscina Mentira, mentira minha Mentira minha Tchau E aí E aí E aí Ficou muito foda, tá ligado? Mano, pois e acústica 13 é um sete, tá ligado? Com vários MC praticamente né mãe, ficou muito foda Mas a parte que eu mais curti, tá ligado? Foi a parte do chefinho do ouro, porque eu sou muito fã dele, tá ligado? tá ligado e tipo ele estava de fundo tá ligado tipo né tipo meu que tipo você tava na janela tá ligado cantando absurdo mano e tipo eles estão eles estão no poesia curta tá ligado representando o canal da minha estreita ligado e é isso aí mano o tipo a união do trecho tá ligado e ficou muito foda também mano mas aqui só faltou o o pozo do rodo agora tem que imaginar pai você é louco o pozo do rodo é cabelinho ouroã chefe tá ligado o bonde da minha street mano e também teve uma parte que eu dessa mulher que não sei quem é que a menina tá ligado ela cantando a família tipo ela e tipo mano ela cantando aparecer tipo meu que um trecho tá ligado e hoje eu chamo a sorrência ligado tipo mano tipo eles conversando em chamar rindo tá ligado com muito foda e para finalizar o realizações né mano tipo ela cantando também algumas partes tá ligado mesmo que um trecho mano eu não cultivações tá ligado a voz do leno tá ligado aí aquela voz calma tá ligado bem amiga tá ligado o cara suave que você entende a visão dele mano e é isso aí mas aqui só faltou o orote na orote não né confundir tá ligado o pozo do rodo para puxar o cabelinho aí já em bica tá ligado o o o leino o ouroã e o chefe em família se você gostou desse hack disse lá inscreva no canal quero pedir muito obrigado todo mundo que tá comentando criticando porque o meu canal tá crescendo bastante sem precisar passar por cima de ninguém e se você tem um sonho nunca desista apenas começa e acredita porque um dia dia vai chegar o dia o segredo do sucesso é nunca desistir é nunca desistir e se sempre acreditar em você nunca foi sorte sempre foi deus e minha força de vontade tamo junto pois e acústica 13 tem um plano tô no meu corte tô fazendo a minha grana tô seguindo o meu próprio plano devo nada para ninguém você não tava do meu lado quando eu tava só imaginando onde ia chegar o que eu tive que fazer hoje parece que eu tô